Os brasileiros que sempre preferiram guardar dinheiro na poupança descobriram que aplicar no Tesouro Direto rende mais. Esse tipo de aplicação cresceu mais de 80% no ano passado e o Fala Brasil foi conversar com um educador financeiro e dar agora dicas de como investir. O Tesouro Direto foi um achado para muitos brasileiros. A procura pelo título subiu mais de 81% entre 2015 e 2016. Trata-se de um investimento em títulos públicos emitidos pelo governo e com boa rentabilidade. Para comparação, vamos imaginar que no fim do mês você conseguiu economizar R$ 1.000. Quem colocou esse dinheiro na poupança em março do ano passado resgatou este ano R$ 1.075. O mesmo valor aplicado no Tesouro Direto Selic renderia R$ 1.137 líquidos, ou seja, já descontado aí cobrança de imposto de renda. A diferença é de quase R$ 63. Nesse caso, o Tesouro rendeu 51% a mais do que a poupança. O Tesouro Direto nada mais é do que o investidor emprestar dinheiro para o governo para receber depois o valor principal acrescido de uma taxa de juros. E a garantia do governo federal. Essa é a maior garantia que pode existir dentro de um país, é a garantia do governo federal no investimento. Por menor que seja, todo investimento oferece algum tipo de risco. O Tesouro Direto é considerado um dos mais seguros. Ainda assim, é preciso a atenção na hora de escolher os títulos públicos disponíveis para investir. É importante planejar quando se pretende resgatar o dinheiro. Há três opções. Tesouro Prefixado, que o investidor já sabe antes quanto vai render. O Tesouro IPCA, aquele com rentabilidade vinculada à variação da inflação. E o Tesouro Selic, que depende da taxa básica de juros. O educador financeiro orienta quem pretende dar os primeiros passos nessa área. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é procurar uma corretora de valores, que pode ser uma corretora independente ou uma corretora do próprio banco onde ela tem conta. Fazer o seu cadastro no Tesouro Direto e aí ela vai poder entrar diretamente no site do Tesouro com o seu cadastro, login e senha e fazer os seus investimentos. É possível dar início a um investimento por meio de bancos ou de corretoras de valores. E tudo pode ser acompanhado pela internet. A Luísa fica de olho nas economias dela pelo portal. Tinha receio, mas tirou o dinheiro da poupança e aplicou no Tesouro Direto de tanto ouvir recomendações dos especialistas. E não tem um pingo de arrependimento da decisão. Eu tenho ouvido, não é de hoje, de vários especialistas falando que a poupança rende menos do que a inflação. Por causa disso, você deixar o dinheiro na poupança é a mesma coisa que perder dinheiro. E é sempre bom você estar trabalhando e estar deixando o dinheiro trabalhar para você também.